Estamos aqui hoje em Irassema para mais uma ação da Prefeitura Municipal de Irassema, o prefeito Celso Gomes, secretário aqui da Agricultura, Antônio Flávio, que vamos falar desse benefício para o agricultor, que é a distribuição da semente. Bom dia, Celso. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Irassema. Quero aqui cumprimentar o secretário de Agricultura, Antônio Flávio, cumprimentar todos os pequenos produtores e agricultores que estão aqui nos acompanhando. E essa é uma ação importante, que é a distribuição dessa semente para os produtores. A gente sabe que é uma semente de qualidade, que ela, Antônio Flávio, até resiste mais à seca. E assim, como a gente também, nós já estamos aqui, assumimos esse compromisso, quando a gente se candidatou e a população nos deu os votos de confiança, de fazer, dar essa ajuda ao ombro do campo. A gente está, acredito, já cortamos aí umas 300 horas o corte de terra para os pequenos produtores. Botamos um critério, que seria ter a DAPB, que é exatamente para atender o pequeno produtor. Que, no momento, a gente está começando esse programa agora. E a gente tem a previsão, Francisco, que agora, dia 19 de março, o governador nos entregar mais um trator, um trator novo para a Prefeitura de Irassema. A gente tem um e tem outro também, que está aí em uma emenda do ex-senador Pimentel, liberado pelo deputado Roberto Monteiro. E assim, assumindo sempre aquele compromisso, como a gente já vem sempre falando, de dar esse apoio ao pequeno produtor. E aqui a gente está acompanhando essa distribuição das sementes. Além do suporte com o corte da terra, vocês também estão entregando as sementes hoje, que é uma semente resistente, uma semente preparada, para que o agricultor tenha mais uma estabilidade, mais uma segurança, não é isso? É exatamente isso aí. São ações que a gente vem desenvolvendo. Aqui, agradecer ao pessoal da SDA, ao governo do Estado, ao governador Camilo Santana, esse governador que não mede esforço de estar ajudando o povo de Irassema. A gente está aqui, se Deus quiser, aqui, brevemente, nós estaremos assinando o convênio da estrada, que liga a sede ao Distrito dos Bastiões. Já está liberado 14 milhões de reais. Amanhã, já estou em Fortaleza, a gente vai lá na superintendência de Albas Puga para tratar disso, o projeto está lá sendo analisado. E, se Deus quiser, brevemente, nós estaremos assinando esse convênio. E são ações importantes, junto com a SDA, que é uma parceira do município, para ajudar o nosso produtor. Desde o momento da gente fazer as estradas vicinais, para que essa produção tenha condição de escoamento do leite, que é o nosso principal, assim, nossa principal atividade econômica. Também lançamos, recentemente, um programa em parceria com a Conafé, que é uma associação dos pequenos e médios produtores, sediada em Brasília, em que nós vamos fazer um programa de inseminação para melhorar geneticamente as nossas matrizes, o nosso gado leiteiro. Também já vamos renovar o convênio com o SEBRAE, que é uma parceria importante também. E nós temos aqui à disposição o doutor Coloviz, que vem ajudando os pequenos produtores em cada propriedade rural. Desde a questão do sal mineral, de cuidar bem do gado, da alimentação do gado. E a gente já vê, assim, um resultado bem fortemente desse programa. Vamos manter. Então, é assim, o secretário vai falar daqui a pouco, mas, assim, é o meu compromisso de estar ajudando o homem do campo, que eu entendo que nós temos que ter essa valorização para que a nossa pecuária cresça, a nossa agricultura cresça, e o nosso município tem uma atividade muito forte do leite e a gente realmente consiga. Quando o nosso pecuarejo, o nosso pequeno produtor está bem, tem dinheiro no bolso, isso reflete o nosso comércio aqui em Irassema. Toda a economia gira, então é importante a gente dar esse apoio ao nosso produtor rural. Hoje, essa entrega dessa semente começou hoje, vai partir até quando? Para os agricultores da zona rural e também para os daqui da sede. Começa hoje, amanhã, terça-feira. E quarta-feira tem uma diferença, né? É isso? Pode explicar para a gente, por gentileza, secretário. Pois não. Bom dia, Francisco Filho, bom dia a todos. Justamente, a gente priorizou o homem do campo, o homem da zona rural, porque não é justo, a gente sabia que tem no Estado todo, já tem duas cidades aí que já pegaram. O povo da zona urbana pega a semente, em vez de plantar, vende. E a gente quer ver se não acontece isso aqui, né? Porque, às vezes, você entrega para uma pessoa que mora aqui, deixou de beneficiar o cara que planta, né? E, voltando à pergunta do prefeito, graças a Deus, ele entende que, sem o homem do campo, o homem da rua passa fome. E nos está dando todo o apoio nesse sentido, como você vê aqui, que sempre vem lotada do jeito daqui. E, além desse programa de extensão rural, nós temos mais dois programas de extensão rural para o produtor de leite. É a Adel do banco e, agora mesmo, do dia 15 ao dia 17, tem um curso, manejo alimentar para o produtor de leite. Vai ser aqui mesmo, vai combinar tudo. Esse vai através do Senar, viu? É a determinação dele, promessa de campanha, graças a Deus, que era a minha preocupação, mas que ele está dando apoio nesse setor. Você está vendo o quanto a gente já cresceu nesse setor de leite. Somos hoje referência. Ultimamente, semana passada, fomos escolhidos para representar na SDA a região do Médio Jaguareba. A gente foi escolhido para isso. Quer dizer, graças a Deus, estamos caminhando. Como eu disse, começou hoje a entrega, vai amanhã, e quarta-feira é para o pessoal da sede, é isso? Isso. Hoje e amanhã é o pessoal da zona rural. Aí, quarta-feira, os agricultores. Realmente, tem agricultor também que mora aqui e que planta na zona rural. Qual o tipo de semente que eles recebem aqui? O tipo de semente é uma semente, ela é modificada geneticamente, é uma semente mais resistente à seca. Esse intervalo da chuva, ela aguenta bem, sabe? Não tem problema. Nós estamos aí com milho e sorgo. Graças a Deus, também, com muito esforço aqui nosso, que estivemos na SDA, conseguimos aumentar a semente esse ano em uma tonelada e 100 quilos, que até os outros municípios já é uma reivindicação para a gente resolver lá, porque os outros baixaram. Graças a Deus, a gente aumentou e vamos trabalhar para o ano que vem aumentar mais. Eu até fiz um documento aí, e se você viu aquela ruma de gentinha ali, eu pedi até para a Lurim gravar aqui, então vamos levar para a SDA para mostrar a situação e como é a semente. E isso é importante para que o povo irassemense saiba o trabalho do gestor e das secretarias. Isso é importante, essa parceria, né, Celso? Com certeza, a gente reforça, né, essa determinação aqui na Secretaria da Agricultura da gente atender bem o pequeno produtor e, se Deus quiser, a nossa pecuária, a nossa agricultura se desenvolver cada vez mais. O trabalho não para, é isso aí. Com imagem de Alisson Duarte Francisco Filho para a redação da TV Irassema.